Música O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, superado apenas por Minas Gerais. O setor é fundamental para a economia do estado, por isso que foi aberta mais uma edição da Expolete e da Fena Sul. O governador José Ivo Sartori participou da abertura que aconteceu nesta quinta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, local onde o evento é realizado. A Expolete também é uma vitrine, por isso que é importante manter os eventos. Ela é a amostra para toda a sociedade, para o país, afinal somos ou não somos o segundo maior produtor de leite. E não somos ou não somos considerados, mesmo às vezes conversas desafiadoras, do leite de melhor qualidade do nosso país. Então isso também tem que estar presente na nossa vida e nesse trabalho que está aqui. Então, aí eu poderia usar até as palavras de Santo Agostinho. A Expolete, a Expolete, a Expolete, todos eles fazem uma caminhada e Santo Agostinho, se estivesse aqui, ele diria o seguinte. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer. A amostra terá este ano 1.131 animais, entre bovinos, equinos e aves. O evento é uma promoção da Associação do Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, e da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Eu acho a Expolete uma feira muito importante, porque ela destina diretamente na parte do leite, para a minha empresa e para os produtores. A Expolete e a Fenasul seguem até o dia 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil.